Hoje nós estamos em São Paulo, no barco do Ipiranga, um restaurante de cultura espanhola, onde se prepara uma tradicional paella, maravilhosa, e a gente vai mostrar para vocês o preparo, tudinho, como que é. Se vocês curtem, já aproveita e já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu sou o Elcio. Eu sou o Isaac. Nós somos E-Viajantes. Vamos lá? Olha o tamanho dessa paelleira. Será que dá para a gente comer uma dessa? Dá sim, olha só. Para duas mil porções de 890 quilos. Nossa, muita comida. Muita, muita, muita. Nós vamos trazer algumas curiosidades para vocês. Um ambiente muito agradável. É muito lindo aqui. Esse vídeo é o vídeo de comemoração de 20 anos. Apareceu até no Mais Você. Isso aí. Vocês verem como é tradicional e é tão boa. Já estamos aqui dentro. Vocês viram a gente chegando e eu vou mostrar para vocês aonde eles colocam a paelleira para poder fazer a paella. que são ovo que tem aqueles folganeiros. Eles utilizam a paelleira grande e a gente vai mostrar para vocês depois. E eu estou quase pegando aquela pata imbérica e mordendo. Nossa, é muito bom. Que delícia. A moedaira que é maravilhosa. E agora a gente vai mostrar para vocês o cardápio. Nós estamos no mês de outubro, então a gente vai mostrar de 2021 e a gente vai mostrar para vocês os valores para vocês terem uma ideia. Aqui serve tanto o sistema lacarte, quanto então vocês podem pedir o que vocês quiserem individual, ou então é uma espécie de rodízio. Na verdade, a paella, eles preparam a paella inteira e aí as pessoas vão servindo à vontade. Por isso que é importante fazer a reserva antes, porque conforme eles têm o número de pessoas que vêm, eles determinam o tamanho que vai ser feita a paella para servir. Só que eles não contaram que a gente veio hoje, né? A gente avisou que a gente come por fato. Ainda mais paella que a gente ama. Nossa, um dos meus pratos preferidos. E aqui é maravilhoso. Nossa, acho que é o melhor que eu já comi, né? Sim, tirando a nossa. O Desc, como a gente havia dito, a gente está em outubro de 2021. Para vocês terem ideia, a paella Jadelpepe, que é por pessoa à vontade, está R$ 95,00. Mas tem várias opções, além das paellas, tem também as entradinhas que são maravilhosas. Casquinha de sirim, tem polvo. E aí, tem para todos os gostos. Ah, e tem as sobremesas também, que são maravilhosas, né? Também. Ó, tem ostras. A gente vai pedir ostras hoje. Tem muitos pratos interessantes. E o valor é muito bom também. Olha as sobremesas. Olha as sobremesas. Bom, além dos pratos maravilhosos que tem aqui, também tem a carta de vinho, as bebidas. Tem os drinks também. Os drinks aqui são maravilhosos. E aí, então, fica a critério de vocês a escolha. Tem os drinks, tem as caipirinhas. Tem drinks de todos os gostos, né? Tem cerveja também, cerveja espanhola. Gol, gin. Os drinks daqui são muito bons. Chegou a entradinha. Olha isso, gente. Nós pedimos ostras gratinadas. Olha só. Dizem que o ostro é afrodisíaco, é verdade? Será? Vocês sabem disso? Comenta aí. É, comenta aí se vocês sabem se é mesmo ou não. Será que se gratinada ela perde as funções ou será que ela faz o mesmo efeito? Será que ela perde as contensas ou não? Bom, a gente agora vai de ostra, tim-tim, afrodisíaco, né? Eu não consigo. Muito boa, gente. Não dá pra ser delicado comendo ostra. Então lá vai. Não, eu não vou. Eu não vou. De uma vez só, senhora. Não, não dá pra ser delicado. Não vou fazer esse mico agora. Eu vou comer com garfo de vaca. Ele é fino, gente. Olha isso. É que a minha tava grudada na concha. E a minha já acabou, hein? Se você não comer logo, eu vou comer a sua, hein? Olha isso, gente. O preparo é feito na hora, todos os dias. Como eu falei, a reserva é pra saber o volume de pessoas pra fazer o preparo. Olha que maravilhoso. Dá uma olhada nisso aqui. Tem que saber. Tem que vir experimentar, porque o sabor disso daqui é inigualável. Essa paella é uma das melhores que eu já comi. Que nós já comemos. E depois de preparada, eles fecham toda a paella com papel alumínio. E deixa aquecendo mais um tempo pra terminar com a opção. Olha só. Desde 1999. Eles atendem também no delivery. Só não abrem as segundas. Sextas e sábados tem show de flamenco. Sextas e sábados tem show de flamenco. Agora a paella está sendo finalizada, a gente vai trazer pra vocês três curiosidades. A primeira é que a maior paella do mundo, que é a paella gigante, está no Guinness Book. Foi feita, preparada para 110 mil pessoas. Isso é porque nós dois não estávamos lá. Com certeza. Segundo, a especiaria mais cara do planeta, pode-se dizer, é o açafrão. Que é o açafrão espanhol. Isso. Que é quase o mesmo preço do ouro. A grama do ouro faz a mesma coisa do açafrão. É uma pistola de uma flor. E o processo de... O cultivo dessa flor, ele é muito demorado, é caro. Por isso que custa muito, o valor é muito elevado. E outra, o Ramon Ibérico demora de 10 a 18 meses o processo de elaboração dele também. Por isso que demora essa gostosura toda. Demora muito tempo. Por isso que é uma delícia. Vocês sabiam disso? Comenta aí se vocês já sabiam e se vocês têm mais alguma curiosidade. A paella já fica pronta. É só tocar o sino. É isso aí. Agora vamos apreciar essa deliciosa paella. Gente, olha isso. Que delícia. A boca chega a salivar. Se vocês estivessem aqui e sentissem o aroma... E a gente vai sentir o gostinho. A gente super indica. Olha isso. Cheio de camarões, vôngulos, mexilhões, langostim. Tem de tudo. Olha que delícia. A gente mostrou pra vocês preparando a pratinha, né? Por isso. E agora a gente vai atacar. Vamos provar tudo. E essa paella que vocês viram lá na paella, ela é preparada pra todos que estão no restaurante no dia. E você pode comer à vontade, quantas vezes você quiser. Então aquele valor que eu mostrei é um valor do... Como se fosse uma espécie de rodízio, né? Aí você pode comer... Você pode comer quantas vezes você quiser. Você pode repetir quantas vezes você quiser. E vale muito a pena. Com certeza. É deliciosa, gente. É isso aí. Agora vamos lá, porque senão vai esfriar. Me sentiram na Espanha agora. Oh, delícia. Só pra deixar vocês com um pouquinho de vontade. Já que tá lá. Ele já acabou já, ó. Acabou. Só sobrou uma ervilha. Eu ainda tenho camarão e tem um pouquinho ainda aqui. E não pode ser prato. Não é nada. Ele já vai pegar mais. É uma coisa de louco. Vale muito a pena. Ah. E eu vou ter que levantar. Que pena, né? Que pena. Olha, gente. Já foi quase metade, hein? Não, um terço, vamos dizer assim. E a gente já tá no segundo round. Isaac já tá aqui. Todo feliz com o prato na mão. E agora eu tô esperando o meu. Olha aqui, só. Tá. Se souber, eu teria sentado aqui. Já pegou o segundo prato. Olha, tá saindo fumaça. Tá vendo, gente? Olha isso daqui. Como é quentinho. Acho que eu vou roubar um camarão seu. Não, senhor. Você tem um monte aqui no seu prato. Olha aqui. Nós já estamos no segundo round. Segunda etapa. Olha só. Os pratinhos bem singelos. Se o Isaac tava querendo... Daqui a pouco é o terceiro. Se o Isaac tava querendo pegar aquele ramon que tá ali, ó. E comer assim, assim. Que nem os homens da caverna. Os homens é muito bons. Só que tem todo um jeito de cortar, de patear. É bem fininha. É. É bem difícil, né? E a gente já comeu também. É muito bom. Se eu sei pra vocês que metade dessa paieira foi a gente que comeu, vocês acreditam, né? Olha que eu morro. Eu até tirei a blusa porque eu já tô com calor. De tanto que eu já comi. A gente tá indo pra terceira etapa. O Isaac não queria que ele falasse que ele já tava indo pro terceiro round. Olha aqui, mano. Mas... Mas... Mas olha, vocês viram, né? Dessa vez ele focou bem pouquinho. É. Um pouquinho entre as vezes. Bem pouquinho, olha isso. Não, é verdade. Já comia até meio estilhão. Eu filmei aí e vocês viram. A anterior, a metade da paia já se bombear. Tava assim, né? Um terço a gente comeu. Eles estão desganados, gente. Já tem a sobremesa ainda. Mas vale muito a pena. E a sobremesa? Gente, eu tenho um segredo pra contar pra vocês. E é uma mentira pra contar pra vocês. Não, é um segredo. Enquanto a nossa sobremesa não chega, aquela vez a gente foi inserir pela terceira vez. Só que eu não tava mais aguentando, eu já tava satisfeito. O Isaac comeu o dele e comeu o meu. Ou seja... Vocês acreditam nisso? Acredito. Eu fui correr muito no parque. Não me vale a pena. É muito bom. Nossa, uma delícia. Já já a gente mostra a sobremesa. Chegaram a nossa sobremesa. Que delícia. Eu pedi crema. Crema catalana? Sim. E o Isaac pediu? Churros. 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 Churros com leite condensado. Não. Doce de leite. Doce de leite. Mas a crema catalana é como se fosse tipo creme brulete. Creme brulete. É que eu amo creme brulete. E eu prefiro churros. Não, mas olha isso aqui, tá quentinho. Olha isso aqui. E é crocante em cima. Esse também é crocante? A gente tá escutando o barulhinho. A gente tá escutando o barulhinho. E a gente mora assim. E tá de sacanagem. Fazendo vontade de vocês, hein. Eu não sei onde cabe tanta comida, gente. Sério. A gente tá até cheinho. Se vocês olharem nos nossos vídeos anteriores. Do caminho de Santiago. Quando a gente saiu pro caminho. A gente tava até um pouquinho mais cheinho. Aí depois quando a gente concluiu o caminho. A gente já tinha emagrecido mais de 10 quilos cada um, né. Eu emagreci 15 quilos. E agora a gente gordou 30. E agora eu já gordei 30. Ah, mas bora ser feliz, né. Não. É isso que importa. Esse daqui, ó. Gente, é muito bom. Olha isso. Ah, eu também quero o seu. Servidos? Bom, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês chegaram até aqui. Muito obrigado. Já aproveita e se inscreva se ainda não for inscrito. Ativa o sininho. Aí, dê o like. E compartilha com seus amigos. Ativa o sininho pra poder receber as notificações dos vídeos novos. Que vai ter muita coisa boa por aí. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar os sininhos pra receber as notificações. Curtir. Compartilhar com seus amigos. E deixar sua opinião que é muito importante pra nós. Hold me close till I get up. Time is barely on my side.